Música Olá, os recentes ataques a sites do governo deixaram a população em alerta. Será que nosso sistema é mesmo seguro? Alguma informação oficial caiu na mão desses invasores? Alguns sites oficiais são hospedados pelo SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados, responsável pela segurança dessas páginas na internet. E para falar sobre o assunto, eu converso com o diretor-presidente do SERPRO, Marcos Mazzoni. Olá, doutor Marcos. Doutor Marcos, esses ataques continuam? Na verdade, nós temos uma regularidade de ataques a vários sites do mundo inteiro e os do governo brasileiro, evidentemente, que não ficam fora deles. Então, nós tivemos um pico de ataque, por isso toda essa divulgação, um momento mais acentuado e continuamos, sim, tendo alguns ataques aí no decorrer desse período. Mas nenhuma página ficou fora do ar, como aconteceu anteriormente? Nós tivemos algumas páginas, talvez, momentaneamente com alguma indisponibilidade, mas isso pode acontecer, inclusive, por operações que a gente faz de atualização de software. Não necessariamente os ataques são responsáveis por alguma instabilidade no ambiente de internet que todos nós vivemos. E quais são os sites que o SERPRO protege, o SERPRO trabalha junto com o governo? Todos os sites ligados ao Ministério da Fazenda, então, Tesouro Nacional, Receita, Procuradoria, todos esses sites são ligados hoje ao nosso ambiente, são administrados por nós. Também toda a parte aí da Presidência da República, o site Portal Brasil, são sites nossos. E alguns sites de serviços, como Denatran, serviços ligados à Polícia Federal, que nós trabalhamos com esses ambientes também. E qual o principal alvo desses invasores até hoje ainda? Eles têm um alvo específico ou qualquer site eles estão... Sim, para o site da Receita Federal, em qualquer país, é um site de altíssimo interesse, por isso que ele está bastante protegido, né, nos ambientes mais protegidos nossos. Mas também, Presidência da República, eu colocaria aí como o segundo site, além da Receita Federal, a Presidência da República, o segundo site de interesse em termos de volume de ataque. As informações estão guardadas, são sigilosas, como é que foi essa invasão? E se conseguiram pegar essas informações dos sites, alguma informação sigilosa? Isso é muito bom a gente falar, porque um dos motivos que era alegado dos ataques é que queriam ver o que está por trás do governo. As únicas informações sigilosas que nós temos são as informações dos indivíduos, não as informações do governo. O quanto o governo gasta, as contas que são gastos, os itens são gastos, isso tudo é público, é divulgado. Então, não há problema nenhum, isso entrar no site de transparência do governo vai baixar todos esses dados. O que a gente guarda, o que a gente mantém como sigilo, são as informações dos indivíduos, tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas. Essas informações, nenhuma delas vazou, essas informações as pessoas podem ficar com total tranquilidade, porque está em ambiente seguro e nós não tivemos nenhuma invasão nesses ambientes. Então, é isso que eu ia falar, no próprio site da Receita Federal, muita informação de imposto de renda, de dúvidas, a pessoa pode ficar tranquila que o dado continua sigiloso. O dado dos indivíduos continua sigiloso. Os dados do governo, eles são abertos, devem ser abertos, nosso governo trabalha com essa ideia de dados abertos para que as pessoas possam vigiar, sim, seu governo, possam fiscalizar o seu governo. Nenhum governo pode ter uma informação que só pertence a ele, que não pertence nem ao indivíduo e nem à sociedade. Ou o dado é do indivíduo ou é da sociedade. E é dessa forma que a gente lida com os nossos ambientes. Muitas informações que foram divulgadas naquele período, naquela semana do dia 22, são informações públicas. O e-mail de dirigentes públicos, o telefone de dirigentes públicos, isso tudo é informação pública, não há nenhum problema. Se faz download ou se olha, não precisa nem tentar invadir uma página. Se olha na página que lá está a informação. No próprio portal da transparência do governo, você tem... O portal da transparência tem todos os gastos, todas as informações das contas do governo federal. Então, não há nenhum problema, essas informações são efetivamente abertas. Na época da invasão, usou muito a palavra hacker. E quem invadiu foram os craques. Qual a diferença, doutor? É, há um cuidado, porque existem pessoas especialistas e que a gente classifica como especialistas do bem, que são a grande maioria. Esses são os hackers, pessoas que conhecem muito da sua atividade e que trabalham na sua atividade para o bem. Existe, inclusive, um movimento no Brasil chamado Transparência Hacker. São hackers que buscam informações, essas informações abertas na internet, fazem sistemas, desenvolvem programas, fazem cruzamentos para checar se o governo está fazendo aquilo que está dizendo efetivamente. E nós, então, chamamos de crackers as pessoas que usam essa habilidade para o mal, para fazer invasões, para tentar buscar informações individuais, buscar aquelas informações, sim, que são sigilosas, ou até mesmo pichar um site, que é um site público, está estragando parte do patrimônio público. Essas pessoas a gente chama de crackers. Os hackers, eles existem, inclusive, dentro das nossas organizações e são pessoas que usam o seu conhecimento para o bem. Então, as invasões que ocorreram naquela semana foram os crackers? Foram os crackers. São os crackers que fazem, que fizeram essa tentativa de invasão, né? Porque o que eles conseguiram foi nos colocar muita carga, né? E qualquer sistema não é feito para trabalhar com cargas de 10, 20 vezes mais do que ele estaria preparado normalmente. É que nem uma chuva repentina e alagar uma rua, os bueiros são preparados para um volume de água. A mesma coisa acontece com os nossos ambientes. Eles são preparados para um volume de acesso, um volume bastante grande, mas com robôs espalhados pelo mundo todo, conseguem fazer e colocar 2 bilhões de acessos simultâneos ao site da Presidência da República e aí cria a instabilidade. Foi isso que aconteceu nesse período. Com a instabilidade, o site cai, sai do ar, né? É, ou até mesmo os nossos sistemas de segurança retiram aquele ambiente naquele momento, porque com o site sendo sobrecarregado, pode haver alguma fragilidade. Então, nós mesmos, muitas vezes, tomamos a iniciativa de retirar para que nada aconteça nesse período até a gente administrar essa carga, isolar esse endereço IP, que é o endereço de vinda das informações, para que a gente possa ter a segurança absoluta. Isso que eu ia perguntar, um dos trabalhos do Cerco para garantir a segurança é retirar o site do ar quando vê que há uma tentativa de invasão. Há outro mecanismo também de tentar proteger? Sim, nós temos soluções de software e gente operando, que ficam monitorando toda a rede e, antes mesmo de fazer qualquer retirada, já derrubar endereços suspeitos, cargas suspeitas, quando se identifica um endereço buscando fazer download de informações dos nossos ambientes. Então, há todo um trabalho de proteção permanente que a gente faz, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Claro que, nesses momentos, a gente intensifica essas equipes de trabalho, mas isso é o nosso dia a dia, porque a tentativa de invasão, um site de uma receita, é o normal, é o nosso dia a dia. O que aconteceu foi um volume maior. Então, é software, é gente, é inteligência que se faz isso. Além do que, a própria comunidade hacker que nos apoia, que nos ajuda, que nos avisa, inclusive, novas formas de ataque, que nos diz como um defeito de uma solução de tecnologia, que é uma porta de entrada, então nós somos avisados por esses grupos. Então, há um trabalho do dia a dia para fazer toda essa segurança em um ambiente tão delicado que guarda as informações das pessoas. O CERB trabalha com software livre, né? Como é que esse trabalho com esse software livre? Ele é mais seguro do que os outros? O software livre, para esses ambientes, inclusive, de alta performance, são muito mais seguros. Porque como a gente conhece os códigos, consegue ver como eles trabalham, nós podemos saber como evitar ataques nesses ambientes. É como se eu tivesse um cadeado que eu sei como construir aquele cadeado. O software de proprietários é um cadeado que eu só posso trocar a chave. Se alguém descobre aquele segredo de chave, ele vai lá e vai abrir o meu cadeado. Eu não tenho como fazer uma troca naquele segredo de cadeado. Então, o software livre é muito mais seguro, porque eu posso ir, de acordo com a necessidade, moldando ele aos interesses da internet, aos interesses da rede e aumentando o meu padrão de segurança. Isso é uma das opções do CERB pelo software livre, é pela segurança. A outra opção, evidentemente, é pelo controle do conhecimento. Nós temos todos os softwares de governo, todos os ambientes de governo, em cima de soluções que a gente não conhece os códigos. É uma coisa que a maioria dos países do mundo não faz. Então, o software livre é bom para poder evitar esse tipo de ataque e para poder controlar melhor o sistema? O software livre é a única saída mais segura que a gente tem. É o jeito de, com inteligência própria, poder atuar em cima dessas soluções e não ficar dependente de um fornecedor, que, por melhor que ele seja, não vai atuar numa velocidade que a gente precisa. No dia 22, por exemplo, nós sofremos o ataque de carga e ficamos com instabilidade da meia-noite, 20, a 1h30 da manhã. Esse foi o nosso período de instabilidade. Ali estavam os nossos técnicos com inteligência, com capacidade de fazer alteração, inclusive, em códigos, porque trabalhamos com software livre. Então, só para terminar, a população está segura? A população pode ficar tranquila que os dados individuais, nós temos um padrão de segurança elevadíssimo. Fomos, inclusive, agora o SERPRO, referenciado aí no Tribunal de Contas da União como o mais seguro de todo o país. Portanto, o que tem de melhor em tecnologia está empregado para preservar os dados das pessoas, dos indivíduos. Muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com o diretor-presidente do SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados, Marcos Mazzoni, sobre segurança na internet. E se quiser rever esta e outras entrevistas, acesse www.youtube.com.br Por hora é só. Muito obrigada pela companhia. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.